Como a gente já explicou anteriormente, o Estado tem um desajuste entre o que gasta e o que arrecada. Algo que já está sendo enfrentado pelo governo. Hoje o Rio Grande do Sul não paga a dívida com a União por força de uma liminar. Se ele não tiver receitas, fica muito difícil que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal. E quem diz isso é o próprio secretário do Tesouro Nacional. Se o Estado não conseguir mostrar que a conta fecha, ele não consegue aderir ao regime. E sem conseguir aderir ao regime, dificilmente o Estado conseguirá manter essa liminar para suspensão dos pagamentos. Ou seja, sem a liminar, o Estado volta a ter que pagar R$ 3,5 bilhões por ano para a União. Além de tudo o que ficou para trás durante esse tempo em que esteve valendo a liminar, que já é cerca de R$ 11 bilhões. Para que você entenda o cenário para o ano que vem, acompanhe esse gráfico. Esse é o orçamento que a Assembleia Legislativa aprovou para o ano que vem. Esse orçamento reconhece que o Rio Grande do Sul tem um déficit de R$ 8 bilhões. Essa despesa poderia ser ainda maior. Não fossem as reformas que nós fizemos e que viabilizamos, assim, estancar o crescimento da despesa com o pessoal. Parte do déficit projetado diz respeito à dívida com a União. É verdade. Por isso é tão importante nós aderirmos ao regime de recuperação fiscal. Isso significa que nós vamos voltar a pagar uma parcela da dívida. Não significa perdão da dívida. Significa uma retomada, ano a ano, do pagamento da dívida, aumentando até integralizar em 10 anos o total do valor da dívida a ser pago anualmente. Além disso, nós precisamos lembrar que temos outros pagamentos que não estão sendo feitos. Por exemplo, precatórios. O Estado tem um estoque de R$ 15 bilhões que ele precisaria quitar até 2024, segundo a Constituição Federal. Hoje o Estado paga R$ 600 milhões por ano em precatórios, o que é absolutamente insuficiente para atender essa meta até 2024. Um outro ponto importante é a recente aprovação da vedação de que se compute o uso de recursos para pagamento de aposentados como recursos usados na educação. Isso significaria que os 25% que o Estado é obrigado a cumprir condicionalmente de investimento em educação precisaria de um acréscimo de R$ 3 bilhões com a despesa com a educação. É meritório, evidentemente, todo investimento em educação. Mas esse dinheiro não existe. O Estado não tem capacidade de aumentar em R$ 3 bilhões o aporte na educação. Ou seja, o Estado não paga a dívida com a União, mas vai ter que pagar. Não paga os precatórios como deveria, mas vai ter que apresentar um plano de pagamento para quitar essa dívida. E ainda, o Estado não cumpre a decisão do Congresso que veda o cômputo de pagamento de nativos como aplicação de recursos da educação. E também, provavelmente, terá que nos próximos anos apresentar um plano de como viabilizar esse incremento de gastos na educação. Tudo isso significa aumento de despesas com aquelas despesas que o Estado não está pagando, mas que ele vai ter que ajustar uma forma de pagar ao longo dos próximos anos. O Rio Grande do Sul também já esgotou a capacidade de endividamento. Está proibido de contrair empréstimos para fazer investimentos em infraestrutura, por exemplo. Por isso, não só o Estado tem que reduzir o déficit, que já é reconhecido, como também tem que ampliar a receita para pagar essas contas, que eu já falei, o Estado não está pagando, e para poder investir, porque ele não consegue contratar financiamentos. Eu concluo reforçando que nós não podemos abrir mão da receita. Eu tenho a convicção de que os deputados estaduais, que nunca faltaram com seu compromisso com o futuro dos gaúchos, com as próximas gerações principalmente, vão ter a compreensão de aprovar o nosso projeto, que não se trata apenas de uma manutenção de alíquotas, porque vem acompanhadas de uma série de melhorias do nosso sistema tributário, com redução de impostos, inclusive, para quem empreende. E não apenas redução em relação ao que é no presente, redução, inclusive, ao que virá a ser, se não for aprovado o projeto. Ou seja, é melhor para os empreendedores gaúchos que seja aprovado esse projeto com o fim da DFAO, a redução das alíquotas internas e outros benefícios que estão presentes nele. Nós confiamos na Assembleia Legislativa para impedir um colapso nos serviços públicos do nosso Estado. E, principalmente, para mantermos o Rio Grande do Sul no caminho certo.